Moço, tem rodomoinho? Tem quase um... Não tem que vergonha O que é que você faz? É, as bengundas Tem que ficar de saco aí Segura aí, segura, segura e vem Não, segura a minha espaguete Não, segura a minha espaguete Moço, não dá pra vir aqui não A gente morreu mais Isso é uma piscina natural, não é não? Isso é uma piscina natural, não é não? Tá gelado Não, mentira É disso que eu tô falando Tá gelado Tá, meu namorado pulou Tá todo mundo morrendo de medo Já tive muita prazer Tá parecendo titanique, todo mundo pulando Tô até ficando com medo, achei que é verdade Oi, Igor É isso Segura cachorreira, segura Que hoje o mar está me olhando Que hoje o mar está me olhando